E aí, tudo bem com você que nos acompanha pelo nosso Tela 2, Tela Política no ar, trazendo entrevistas importantes com personalidades políticas aqui do nosso interior. Recebo em nosso estúdio o prefeito reeleito de Rio Preto, Edinho Araújo. Prefeito, obrigado mais uma vez em trocar uma ideia e bater um papo com a gente aqui no nosso Tela 2. Prazer é meu. Prefeito, vamos começar falando um pouco sobre o cenário que a gente vive agora. É inevitável a gente falar de toda essa questão envolvendo a abertura de comércio. Durante a campanha, um assunto que pulverizou aí nas rodas de fake news era de que depois da eleição tudo seria fechado, um lockdown. O que não aconteceu, não deve acontecer. É isso? Olha, nós estamos sempre muito atentos ao Casagrande e ao que está acontecendo, porque o Comitê de Combate ao Coronavírus está em plena atividade, observando todo o cenário, mas nesse momento não se cogita. A gente sabe que a economia foi impactada, é um assunto que já discutimos várias e várias vezes, mas pensando no futuro, pensando na retomada, acho que é bom olhar para frente. Olhando para frente, como o senhor enxerga essa retomada da economia aqui em Rio Preto? Porque estamos na pandemia ainda, por mais que tenhamos uma vacina prevista para o primeiro semestre do ano que vem, ainda vai ser um comecinho de segundo mandato de economia um pouco mais instável. Sim. Nós estamos formando um comitê já instalado, implantado, com a presidência do professor Orlando Bolsoni, que é o nosso vice-prefeito, e a participação de todas as lideranças da sociedade civil. A economia de São José do Rio Preto e da região, ela soma favoravelmente, porque ela é diversificada. E nós queremos atacar essa questão muito diretamente para que possamos reverter. Os números, a rigor, a rigor, tem sido positivo nos últimos dois meses, praticamente. Agora, nós não sabemos como nós vamos adentrar em 2021. Essa é a minha preocupação, porque o auxílio emergencial parece-me que não existirá. Então, essa é uma questão que nós temos que olhar com todo cuidado, porque nós temos que proteger essas pessoas que são mais vulneráveis. e diminuir. O objetivo de qualquer governante, nossa prioridade, é diminuir as distâncias sociais. Para que nós possamos oferecer, para que isso ocorra, nós temos que oferecer oportunidades. E oportunidade, educação, de qualidade, saúde, altura de um povo digno, honrado. É isso que nós vamos perseguir. Quando o senhor fala aí do auxílio emergencial, é uma preocupação de muitas famílias, se o pretensas. Existe algum projeto, alguma possibilidade de algum programa de distribuição de renda temporária que se assemelharia ao auxílio emergencial, mas numa versão municipal mesmo, que em escala menor, ou não? Não, porque não está previsto também no orçamento. Agora, para tanto, nós vamos dinamizar o parque tecnológico, que com esta participação do comitê e das forças vivas da cidade, nós vamos estar muito presentes e com qualificação profissional, o Banco do Povo à disposição, daqueles que perderam emprego, perderam a renda, fecharam o seu comércio, o seu estabelecimento. Então, é isso que nós vamos fazer de forma muito presente na vida das pessoas. Quero falar um pouco aí de projeção para a próxima década. Teve o novo plano diretor, que foi apresentado recentemente, que tem toda a discussão e que impacta no futuro. Na elaboração dele, prefeito, onde vocês quiseram atingir, quais foram as prioridades colocadas ali e o que estão enxergando que vai ser positivo com esse novo plano diretor? Nós temos algumas regiões da cidade que se transformaram ao longo do tempo. de residencial, passaram a ter um fator muito forte na economia, no comércio, propriamente dito. Então, esta é uma questão que nós temos que observar. E também as obras que estão diretamente ligadas às pessoas. Hoje, o anel viário, hoje, interligam os bairros, onde nós temos a facilidade de recolher o esgoto. Porque, à medida que você vai aumentando a população, você tem que aumentar a potencialidade e o serviço de água e de coleta de esgoto. Então, isso é um assunto que você tem que observar com toda atenção. E aí, observando as bacias, para onde vai, sei que haja necessidade de recalque. Então, você tem que observar a cidade de forma holística. Há algumas regiões que eram, eminentemente, chacras residenciais e se transformaram em verdadeiros distritos, distritos industriais. Isso, ao longo do tempo, você tem concedido licenças provisórias, licenças temporárias. E é preciso você ordenar este desenvolvimento, porque está previsto na Constituição, a cada 10 anos, os municípios, acima de 20 mil habitantes, têm que fazer o seu plano diretor. E, nesse momento, o debate está na Câmara Municipal, depois de dois anos de intenso debate junto à sociedade, pelo Executivo, especialmente pela Secretaria de Protejamento. Na fala do senhor, o senhor citou a questão da distribuição da água, trazer água do Rio Grande, projeto que o SEMAI tem aí, está em pauta, enfim, tem esse trabalho em cima de todo esse projeto, projeto ambicioso, mas que deve pensar na Rio Preto do Futuro, né? Sim. Hoje, nós temos quase 470 mil habitantes, somos próximos de 500 mil habitantes. Quando eu deixei a Prefeitura, há 12 anos atrás agora, antes era 8 anos, 12 anos atrás, a previsão que nós tínhamos, ou a situação que deixamos, era para uma cidade, em termos de água, em termos de esgoto, para 450 mil habitantes. Quando retornamos, essa população tinha sido, esse índice, esses números tinham sido alcançados. Agora, nós temos que projetar a cidade para 600 mil habitantes. E, daqui a pouco, um milhão de habitantes. Eu acho que é isso, porque Rio Preto é uma cidade com características muito positivas. E isso atrai as pessoas, né? A sua realidade, a sua geografia, rodovias estaduais, rodovias federais, aeroporto. Então, é uma posição extremamente positiva ao lado da educação, da saúde e da própria economia que é diversificada. Então, você tem que ter uma projeção para o futuro. E, por isso, trazer água do Rio Grande é um grande debate. Para isso, o projeto já está praticamente pronto, com recursos do governo federal. E nós temos a licença da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Isso é muito importante, porque nem todos os municípios poderão ter essa licença. E, como nós corremos à frente, nós temos a licença e, portanto, poderemos utilizá-la no tempo e com a equação, né? Porque, para isso, você precisa de fazer uma grande equação financeira. Para quem está em casa conseguindo entender na prática, prefeito, não quer dizer que a represa vai deixar de abastecer a cidade. É mais uma possibilidade para poder atender a demanda que vai crescer. Sim, é muito importante você citar a represa. Foi um debate muito presente, essa questão. A represa, quanto mais cresce a população, menor é a sua participação no abastecimento. Menor. Então, não é... É claro que desassoriar a represa é fundamental, é importante. Mas, hoje, nós temos mais de 300 poços. É que nós chamamos de poço Bauru. Que é aquele que você capta água em uma profundidade de 200 metros. E, depois, temos o acuífero Guarani, que você passa pelo Bauru e o acuífero Guarani está lá a mais de mil metros. Todos os poços, e nós estamos agora... Já perfuramos o nono, já está em fase de operação e o décimo já está praticamente pronto. Então, é isso que nós estamos buscando a água do acuífero Guarani. Mas, a água do acuífero Guarani é finito. E nós utilizamos máquinas. Máquinas que precisam, motores que precisam ser interrompidos de quando em quando. E a água do Rio Grande seria uma alternativa para a segurança e a normalidade do serviço público prestado, que é a água da torneira, que é um direito do cidadão. Vamos falar um pouco sobre mobilidade. Rio Preto, nos últimos anos, o viário que está aí sendo liberado conforme as etapas estão sendo concluídas. Tivemos os corredores de ônibus que impactaram no transporte coletivo. O que se projeta para os próximos quatro anos, prefeito? Nós teremos agora o contorno ferroviário. A Rumo, que é a empresa concessionária deste trecho, que sai de Santos, passa por São José do Rio Preto, ultrapassa a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, chega a Rondonópolis. E o projeto é dar sequência a esta ferrovia, que por aqui hoje passa mais de 10% da soja exportada. O ano que vem, 2021, a ferrovia Norte-Sul vai desembocar ali em Estrela do Oeste. Portanto, vai se juntar à nossa ferrovia Amália Paulista, na direção de Santos. Hoje, nós temos 12 comboios que saem de Santos, passam por aqui na direção do Centro-Oeste, outros 12 comboios que vêm de Rondonópolis, passam por aqui e vão para o Porto de Santos. Nós teremos, portanto, carga aumentada, comboios, mais comboios, e isto vai inviabilizando porque a ferrovia hoje passa por dentro da cidade e temos as passagens em níveis. Fizemos uma passagem inferior recentemente, mas esse contorno ferroviário será importantíssimo. E nós estamos acompanhando esse processo desde o início. E aqui, São José do Rio Preto, será feito um contorno, porque o investimento da Rumo, que terá mais 30 anos para explorar, para utilizar essa malha, vai fazer um investimento de 500 mil reais. Portanto, nós teremos aqui um contorno ferroviário de 53 quilômetros, é bom que se diga. Vindo a ferrovia aqui da direção leste de Cedral, vai contornar Badibacite, vai passar um pouquinho ali próximo de Jaci e volta ao município de Mirasol, passando também na região sul de São José do Rio Preto. E aí nós precisamos realmente utilizar, essa é a proposta, em termos de transporte coletivo, para responder a sua questão, nós queremos utilizar esta malha que vai permanecer, já que ela existe, por que não fazermos um trem regional entre Mirasol, Rio Preto, Cedral e também utilizando aqui toda a linha urbana, uma conexão com o transporte coletivo rodoviário. Então, esse é o nosso objetivo e, portanto, nós vamos estudar essa questão. O transporte coletivo rodoviário teria um terminal multimodal, então? Multimodal, exatamente, multimodal. Então, esse é o objetivo. Então, grandes missões pela frente. É claro, nós estamos falando tudo de uma situação futura. Está decidido, o controle ferroviário está, mas só vai começar em 2023, ficando pronto em 2026. 500 milhões de reais, que vai empregar milhares de pessoas. Então, nós estamos com essa expectativa e temos que estudar essa questão, porque o tempo passa. Esse trem regional seria uma modelagem PPP, por exemplo? É, aí nós temos que estudar. Eu acho que é uma das hipóteses, é uma das formas, né? E, portanto, nós vamos precisar primeiro dessa permissão de uso dessa linha férrea e depois o formato. Falando em transporte aéreo, o aeroporto de Rio Preto entrará no pacote de concessões dos aeroportos administrados pelo DESP Aeroporto São Paulo. Isso, de alguma forma, pode fazer com que outras possibilidades a partir do aeroporto de Rio Preto sejam feitas. É claro, aumentar o número de empresas que operam, a capacidade de investimento, geração de empregos. Como o senhor olha para esse modelo de concessão como forma estratégica aqui para a cidade? Olha, eu acho isso importante, porque também o objetivo é que tenhamos mais voos regionais, né? Para outras cidades do interior, de São Paulo e do Brasil. E Rio Preto tem essa posição geográfica extremamente favorável e nós queremos incentivar e também facilitando a exportação. Eu acho que você tendo aqui uma facilidade para exportar, e a tendência hoje é você diminuir papel, diminuir burocracia. Então, nós temos que estar sempre atentos a essa questão que melhora a vida do produtor e torna o produto mais competitivo. Vamos voltar um pouco agora para a vida das pessoas. Falando sobre saúde, a partir de 2021, as pessoas, na verdade, em 2020, eu estou repensando um pouco a relação delas com a saúde. E muito se fala no atendimento primário. Como que Rio Preto deve aperfeiçoar o atendimento primário que é feito hoje? Bom, está evidente que o SUS foi um sistema muito elogiado. Se não fosse o SUS, talvez nós tivéssemos tido uma performance muito pior no Brasil em termos de combate à Covid-19. É melhorar cada vez mais o SUS. O SUS precisa ter profissionais de todas as áreas. O atendimento hoje nós temos aí 60% aproximadamente da população de Rio Preto que procura o SUS. Então, nós estamos informatizando e temos um hospital em construção na região norte. Esse hospital deverá ficar pronto em 2021. Temos que equipá-lo e depois também buscar uma modelagem de quem vai operar o hospital. Sempre priorizando, porque a prefeitura tem que dar o atendimento, como você disse, à questão primária. Esta me parece ser a obrigação do município. O município tem que cuidar sempre da questão primária. Esse hospital vai atender exatamente as cirurgias mais simples, porque nós temos o HB, que é hoje um dos melhores hospitais públicos e maior hospital público do interior de São Paulo. E que também pretende caminhar no sentido de fazer também um atendimento ao privado. Para que Rio Preto, que já tem esta condição de ser uma cidade reconhecida pela sua rede hospitalar e pela saúde, nós queremos avançar ainda mais. Eu sempre diria que a gente tem que avançar naquilo que já está dando certo. E é isso que nós vamos fazer. Falando em educação, eu acho que vai ser um ano desafiador, 2021. Depois de um 2020, por mais que tenhamos feito ali as adaptações, o ensino à distância, o próprio estudante, a própria criança não estava preparada, talvez, para isso. Então, teve aquele choque de realidade. De que forma o senhor tem orientado os profissionais da educação de Rio Preto para que consigam recuperar, talvez, o tempo perdido, ou então mudar a forma de ensino a partir dos próximos tempos, a estratégia para tentar trazer essa criança de volta para a realidade e conseguir recuperar o que foi perdido? Olha, esse é o grande desafio. Muito desafio. É um desafio, me parece que um dos maiores, não só para Rio Preto, mas para todos os municípios do Brasil. Temos que enfrentar essa questão. Hoje ainda eu vi um relatório da Secretaria da Agricultura que cuida da merenda escolar, que a merenda escolar é muito saudável. Nós utilizamos os produtos hortifrutigrangeiros e nós distribuímos 700 mil kits de alimentação para os alunos durante esse período. Então, posso dizer que a assistência que foi feita, que foi dada através da assistência da Secretaria da Estrela Social e da Agricultura e da Secretaria de Educação propriamente, nós não deixamos que ninguém passasse fome. Então, em Rio Preto, nós cuidamos muito dessa questão. Agora, o aluno, nós queremos cada vez mais valorizar a escola pública. A escola pública tem que ser atrativa. A escola pública tem que ter professores motivados. A escola pública tem que ter escolas, dependências arejadas, né? E cada vez mais tempo integral. Criança na escola. Isso me move muito, isso me motiva muito a continuar trabalhando para a educação. É claro que sempre tem uma questão do recurso, né? Falta dinheiro. Consciência e priorização para isso não me faltam. Agora, vamos buscar. O que é certeza, o que eu posso garantir, é que nós vamos avançar muito e ter que enfrentar essa questão do ano letivo, como é que está a aprendizagem dessas crianças que ficaram em casa através dessa educação online, através de outros meios de... Aproveitando a tecnologia. Então, nós vamos olhar com muita atenção e é prioridade. O senhor fala em ensino integral para as escolas municipais. Consegue ter uma projeção para os próximos quatro anos? É percentual das escolas que poderiam ser adequadas a esse cenário? Nós já temos por volta de 15 mil crianças com tempo integral. Temos um total de 41 mil crianças. Nós temos que avançar. Então, é um projeto de avançar a cada ano. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas é preciso, primeiramente, olhar as crianças que estão... Que são mais simples, que têm uma situação cujos pais têm um menor poder aquisitivo. Para que elas possam ter condição de acompanhar e de terem a mesma evolução que outras crianças. Então, é tratarmos todas as crianças e darmos oportunidade a elas para que elas possam vencer no futuro e serem felizes. Falando em oportunidade, no período pré-pandemia, nós tínhamos o estado de São Paulo como um dos que mais enfrentavam a dificuldade de conseguir colocar o jovem no primeiro emprego no mercado de trabalho. A gente tem visto os números de geração de empregos voltarem a crescer, mas esse público ainda jovem, a partir ali dos 20 anos, ainda sofre um pouco. Ou ainda sofre muito, talvez, poderia dizer assim. De que forma é possível capacitar esses jovens? De que forma a prefeitura consegue fazer parcerias, por exemplo, para conseguir inserir esse jovem no mercado de trabalho, no período pós-pandemia? Bom, nós estamos trabalhando muito com a ETEC e faz parte desse comitê presidido pelo vice-prefeito Orlando Bonsoni, a FATEC. E também a Unesp será convidada, como as demais universidades. Porque nós temos que ter muito presente que o desenvolvimento e a tecnologia, os empregos de hoje, não serão os empregos de amanhã. Portanto, as crianças que estão entrando hoje no ensino fundamental, não sabem qual a atividade que elas exercerão lá no futuro. E já foi o tempo, você entra numa atividade e vai nessa atividade até o final da vida. Então, nós temos que ter presente essa preocupação e buscarmos sempre a qualificação profissional e, por isso, o parque tecnológico. E darmos condições às pessoas empreenderem também o seu negócio e a tecnologia. As crianças e os jovens estarem perfeitamente adequados e atualizados com toda a tecnologia que existe hoje. E atrair empresas, sempre procurar colocar Rio Preto e, portanto, o parque tecnológico que temos hoje, condições de receber aquelas empresas no pavilhão, que é o início das empresas incubadoras, quanto as empresas que já querem ampliar no distrito físico maior, de mil metros, cinco mil metros, para as empresas com foco na tecnologia. É isso que nós queremos trabalhar muito e Rio Preto é reconhecida pelos seus serviços, né? À medida que você melhora o centro da cidade, que você fortalece o comércio local e, portanto, nós estamos trabalhando o Calçadão. Para quem não viu ainda, o Calçadão está cada vez mais bonito, o centro da cidade, o que não é normal das grandes cidades. Os centros esqueceram, porque vieram os shoppings. Então, nós temos que, o poder público tem que olhar muito para essa situação. O Mercadão, que vai ser um dos, um mercadão mais bonito do Brasil, sem nenhuma dúvida, né? Estamos ali trabalhando o terminal urbano antigo, para que ele possa ser, vai ser o terminal de ônibus de pequeno percurso. O suburbano. Exatamente, o ônibus que serve aqui, as nossas cidades vizinhas, vamos trabalhar a rodoviária, que ela deixa a desejar. E eu, no passado, por duas ou três vezes, tentei retirar a rodoviária dali, para ela ser localizada em um lugar espaçoso. Eu imaginava, assim, como se fosse um aeroporto, mas não consegui. E aí, a administração passada construiu o novo terminal, que é um terminal lindíssimo, custo altíssimo para manutenção, mas é um fato. E eu tenho que olhar para frente. Então, agora, acho que nós temos que melhorar a nossa rodoviária. Continuando o local que está. Sim, sim. Continuando no mesmo lugar. E ali, nós temos também a estação ferroviária, que nós estamos reformando. Ali será a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, será o Museu Ferroviário. Então, nós estamos trabalhando muito essa parte central. Para quê? Para gerar emprego. Se o pessoal começar a perceber, vamos ver que nós estamos abrindo empresas. Alguns estabelecimentos estão sendo reformados. A Badibacite, hoje, é um ponto altíssimo, que há quatro anos não era. Do comércio, está muito bonita a Badibacite. E a Naló continua tendo esse glamour, essa avenida, que é um charme para a nossa cidade. Em relação a essa parte comercial, estuda-se ter um... E fortalecer, melhor dizendo, o comércio da região norte? Sim, hoje, nós temos... Interessante. Às vezes, eu encontro algumas pessoas que falam Olha, eu estive ali para o lado do São Deocleciano. Não reconheço aquilo. Parece que é uma outra cidade. Porque vão surgindo os conjuntos habitacionais E o comércio vem junto, né? Naquela região. E a região norte, temos avenidas, né? Avenida Mirassolândia e outras avenidas. Temos ruas, que são eminentemente ruas comerciais. E shoppings, já, naquela região. Então, a região norte é uma região, hoje, extremamente desenvolvida E valorizada com o viaduto que construímos O viaduto que acessa a Avenida Mirassolândia A Domingos Falabina, que é o conjunto, o complexo viário E Holanda Bassitt Isso melhorou consideravelmente Porque haviam pontos de trocamento, de estrangulamento do trânsito Hoje, o trânsito flui com a maior facilidade E cada vez mais que nós completarmos o anel viário Que você fez referência no início Nós teremos um trânsito cada vez mais seguro E com opção para bicicleta, né? Nós temos mais de 405 mil veículos em São José do Rio Preto É um dos maiores índices É uma pessoa, 0,87 veículos E, portanto, nós precisamos investir muito no nosso sistema viário E estamos fazendo A Prefeitura tem apostado muito na questão do sistema de ciclofaixas e ciclovias Mas ainda contando com que a pessoa tenha a bicicleta Existe algum projeto para permitir uma concessão para a iniciativa privada Uma parceria com a iniciativa privada Para que ofereça um sistema de aluguel de bicicletas, por exemplo? Sim, nós temos conversado com algumas cooperativas Para as empresas no sentido de proporcionarmos isso Para tanto, já temos um bicicletário lá na rodoviária E na própria praça central também nós estamos colocando Nas avenidas Então é isso, é uma nova cultura A bicicleta como um meio de transporte para o trabalho E também para o lazer Prefeito, para a gente entrar na reta final do nosso bate-papo Eu sempre gosto de dizer ou estimular uma reflexão de uma autocrítica O senhor já esteve, já foi prefeito por vários anos E agora fazendo uma análise dos seus últimos quatro anos Qual foi o ponto que o senhor falou Poderia ter feito diferente? Ou qual ponto o senhor prefere dar uma atenção maior para esse segundo mandato Que você não conseguiu atender as expectativas no primeiro? Educação, esportes, vamos E claro que avançaríamos muito nesse quarto ano Mas a pandemia cortou as nossas perdas E não podemos avançar Eu acho que nós temos que avançar cada vez mais Educação e saúde E esporte queremos cada vez mais popularizar E oferecer oportunidade Principalmente tudo que seja de base Aquelas crianças dão os ensinamentos iniciais Tendo em vista a sua vocação E depois é claro, se alguém despontar para ser um campeão Subir em pódio nas Olimpíadas Aí a gente tem que buscar o apoio da iniciativa privada Mas a prefeitura tem que oferecer o básico Isso é importante que toda criança tenha esta oportunidade De praticar o esporte e estudar O lugar da criança é na escola Estudando, brincando e praticando esporte Para fechar a conta agora O senhor já falou de desenvolvimento do sistema de fornecimento de água Projeto futuro Falamos de transporte pensando no futuro Falamos de geração de empregos Mas olhando o resumo de Rio Preto Para daqui 20 anos Como que Edinho Araújo quer deixar Qual o legado que o senhor quer deixar pensando para o futuro Uma cidade cada vez mais igual Sem preconceito Uma cidade que respeite as pessoas E que olha a criança Sempre proporcionando a todas elas Porque é dever constitucional A família cuidar da criança Depois da família, a escola E depois da sociedade É isso que nós temos que fazer Investir na criança Para termos um futuro melhor Mais justo Mais igual Perfeito Muito obrigado, prefeito Prazer grande O pessoal que está em casa pode acompanhar outras entrevistas Aqui em tela2.com.br Para você assistir como, quando e onde você quiser Até a próxima Tchau E aí Tchau Obrigado.